E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Então hoje a gente vai estar fazendo aqui a troca da pastilha do freio, do freio dianteiro aqui do Kia Cerato, beleza? Então, mostra aqui, que essa minha cinematográfica aqui tem que estar ajustando. Então aqui a gente consegue ver que nessa parte aqui é o disco de freio, aqui é o limite da pastilha, então já está bem gasto mesmo, comparado com uma pastilha nova, a diferença. Então aqui seria dessa forma lá, só para vocês entenderem, a espessura aqui de desgaste que já foi, já foi mais de 90% dela, então deu a hora de trocar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, é fazer o afastamento do pistão aqui, que empurra a partilha de freio. Então é entre essa presilha aqui, estão vendo? E o pistão, que é essa partezinha aqui, deixa eu dar uma limpada nela aqui para vocês verem, que é essa partezinha que está mais cromadinha aqui, beleza? Então com a chave de fenda mesmo aqui, que todo mundo tem em casa, chega para trás, coloca lá, dá umas partidinhas só para afastar. Afastar. E vai fazendo a alavanca. Então agora aqui, é só pegar, foi lá para baixo, depois eu pego. Então aqui, já fiz uma alavanca para entrar, agora é só ir alavancando. Deixa eu apertar aqui de novo. Deixa eu apertar aqui, deixa eu apertar aqui. E o pistão vai chegando para trás, olha lá, está vendo? Pessoal, não chega só um pouco suficiente para estar tirando a pinça de freio aqui, que igual vocês vão ver, ela já está mais solta, está vendo? Aqui antes não estava solta porque ela estava presa na partilha. Só que, já chega o máximo que der para chegar o pistão para trás, porque no momento que vocês colocarem as duas partilhas novas, a distância é muito maior. Então você já abre o pistão todo para ficar mais fácil de encaixar. Porque senão, no caso, depois vocês vão ter que abrir isso aqui e sem ele estar fixo vai ser muito mais complicado. Mas caso você tiver um sargentinho em casa, alguma coisa assim, já facilita demais, né? Então aqui abre o máximo que você vai conseguir. Eu já abri aqui, está bem folgado. Agora é só a gente tirar os parafusos que estão segurando a pinça de freio, beleza? Aqui no caso é uma chave 14, tá? No caso do Kia Cerato, né? Então aqui, deixa eu só mudar a posição da catraca. Não vai te escutar. Só depois que a gente tirar esse parafusos aqui, tem outro aqui em cima. Detalhe, né? Não tira ainda, enquanto a gente tira o outro. Só afrocha. Beleza, tirei. São só esses dois parafusos mesmo com a chave 14, igual eu falei. Agora é só retirar a pinça de freio. Ela sai bem fácil porque eu recolhei aquele pistão que eu falei com vocês no início, que prende a pinça de freio. E para não ficar estranho de pendurar aqui, forçando a mangueira, a gente pode pendurar ele aqui na própria suspensão, né? Que essa é a minha cinematografia e esquece de filmar a minha mão. Então você pendura ele aqui, ó, que aí não força a mangueira nem nada do tipo. Beleza? Para retirar essa partilha de freio aqui, ó, é só você puxar ela. Aqui fica no lado externo, né? Então você só puxa ela aqui para fora que ela já sai normal. Colocando a nova. É a mesma parte ali que usa no I30 também, tá? Essa presilha fica pelo lado interno e essa que está sem é o lado externo. Então, para colocar é só fixar ela aqui, forçar ela para baixo, até ela encaixar aqui, ó, nesses locais que são feitos para encaixar ela. Então ela vai encaixar aqui em cima e aqui no de baixo. Beleza? Então vai encaixar ali e aqui em cima. Estão forçando aqui para baixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só. Ó, forçando aqui para baixo. Encaixou aqui. E encaixou aqui embaixo. Beleza? Então aqui já dá para você ver a diferença desse tanto. Pro tanto que já foi comido aí na parte. Dá para rodar mais um pouquinho, mas... Né, como eu estou trabalhando com o carro direto, não dá para ficar riscando. Filma aqui dentro. Então aqui, ó. Essa presilha que está aqui é a mesma presilha daqui, está vendo? Então a gente vai puxar a pinça por aqui para ela sair, ó. Porque ela sai mais fácil do que você tentar sair por fora igual a gente fez na outra. Por quê? No momento que você tentar sair pela outra, deixa eu mostrar com a nova aqui. Essa pinça aqui, essa partezinha, essa presilha vai fazer uma pressão e você vai ter muita dificuldade de tirar. Então puxa a presilha para fora que ela sai. Beleza? Depois, para colocar, é o mesmo esquema. Força para baixo até encaixar. Se caso não encaixar, é só tirar e tentar de novo. Que uma hora encaixa. Prontinho. Encaixou. Depois que estiver encaixado, né? Na presilha antiga, vem com uma chapa, está vendo? Essa chapa aqui é de onde fica a base do pistãozinho aí da pinça. Então aqui a gente pode tirar ela. Eita. Então saiu, está vendo? Aqui já está até a marca do pistão. Ela vai vir aqui, ó. Onde tem uma parte só, fica para o lado externo. Mas não se preocupa não que na própria partilha já vem indicando isso aí para a gente. Então encaixou aqui. Travou, está vendo? Isso aqui é só para não danificar a partilha e com o registro dela quebrar. Quando o pistão estiver travado. Então aqui agora é só colocar a pinça novamente. Lembrando, não esquece dessa chapa, tá? Colocou aqui. Encaixa com os parafusos. Né? Aqui. Só parafusar. E dar o aperto. E finalizamos a troca da partilha. Beleza? Então, é isso aí. Troca da partilha do Kia Cerato, né? É bem simples aí. Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Valeu! E aí, ó.